Fala galera, eu sou o Giorgio Barone e sejam bem-vindos ao primeiro canal de super câmera lenta do Brasil. No episódio de hoje vamos fazer um experimento, vocês estão vendo que eu já estou aqui todo equipado, destruir latinhas de tinta com uma marreta. Vamos ver como é que vai ficar isso aí. Bora lá! Pode vir? Pode! Nossa galera, olha o estado que eu estou! O negócio voa tão forte na minha perna que abriu aqui, olha. Aqui também, olha. Vou ter que tomar um ponto aí. Aproveitar que eu já estou todo cagado, tem mais umas latinhas ali para a gente fazer. É, mas eu acho que vai ter que primeiro ver o que vai fazer com a sua perna aí, porque olha... Não, não está de boa. Não, não está de boa não, amor. Antes de assistir, só contar para vocês um pouquinho como é que foi o desfecho dessa história, isso foi há dois dias atrás, eu já estou em São Paulo. Essa hora eu fui assistir ali na câmera lenta como é que ficou e depois estava achando que estava de boa, porque eu não estava sentindo dor. Mas logo depois que eu terminei de assistir ali a imagem em super câmera lenta, eu olhei para a minha perna, já estava meio escorrendo muito sangue, um sangue denso assim, gosmento, se liga. Olha quanta tinta, galera. Aí eu desci, fui lavar e tal, tentei fazer um ponto falso de esparadrapo, estava mais ou menos assim a minha perna, e óbvio que não segurou, porque essa é uma parte que tem muita circulação, deu cinco minutos, já começou a vazar do curativo, já começou a escorrer o mundo, seguiu pela minha perna. Aí tive que ir para o hospital, tomei oito pontos, se liga aí como é que ficou. Quatro aqui, dois aqui, dois aqui, é brincadeira. Bom, foi isso, então vamos assistir agora aqui na super câmera lenta o que aconteceu. Nossa, é muito diferente da câmera normal para essa, né? Não é isso que demora. Bum, estourou ao lado. Nossa, não doeu, mas ver aqui o negócio cortando com super câmera lenta dá um pouco de aflição, viu? Foi tipo um filete de ferro, né? Ele bateu na minha perna, abraçou minha perna assim, as duas partes de baixo fizeram os cortes de baixo, né? Que foram cada um dois pontos, os menorzinhos, e aqui em cima tinha uma ponta que estava meio dobrada para dentro assim, ó. Foi a que fincou e fez o corte maiorzão. Depois ela saiu girando, pegou na outra perna, na outra perna nem tive que tomar ponto, foi um dos cortes mais superficiais. Eu vi esse vídeo com os caras que fizeram lá fora, né? Aí tem a latinha aqui, quando o cara deu a marretada, essa parte de baixo aqui, ó, essa tampinha, saiu por inteiro assim, ó, e foi tipo uma bazuca de tinta, saiu toda a tinta concentrada por aqui assim. E eu estava crente que ia acontecer a mesma coisa, nem pensei nos riscos. Sobraram algumas latas, provavelmente eu vou destruir com um tiro de 12, bem mais seguro, né? Estou bem de boa de tentar destruir com uma marreta de novo. Mas é isso aí, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Gostou, deixa o like, coloca aí nos comentários o que você quer ver super câmera lenta ou alguma outra ideia para destruir essas latas. E se não for inscrito no canal, se inscreva. E é isso aí, tamo junto, até a próxima, valeu, fui! Tchau, tchau!